Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breastful 2017 e é isso galera pedindo a ideia de deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo e é isso galera no último vídeo a gente foi muito bem aqui no campeonato aqui pela Libertadores fomos campeões da Libertadores e aqui na Série A estamos aqui com 3 pontinhos empatado aqui com o líder que é a equipe da Ponte Preta galera e nesse vídeo aqui vamos fazer 4 jogos vamos pegar aqui a equipe do Paraná vai ser pela Série A e depois vamos pegar aqui a equipe do Vitória vai ser pela Copa do Brasil depois vem a equipe do Grêmio e depois aqui vamos fazer o jogo de voto aqui contra o Vitória pela Copa do Brasil galera então e se deixa entrar aqui também contra o Vitória que vai ser pela Série A vamos aqui vamos aí tomara que a gente consiga aí essa classificação também na Copa do Brasil ou pelas quartas de finais para ver o time aqui que a gente vai fazer aí contra a equipe do Paraná e bora ver aqui agora eu vou botar o time reserva porque aí vai jogar aí fora de casa lá contra o a gente vai jogar pela Copa do Brasil lá contra a equipe do Vitória deixa eu botar esse Bruno com ele aqui vou botar esse Lucas vou deixar esse Lucas aqui no banco botar esse Mendes aqui de titular Mina Mina foi poupado no último jogo então vai jogar de titular aqui contra aí a equipe do Paraná vou tirar aqui esse Edvaldo vou botar esse Edvaldo aqui de titular no gol vou deixar nosso goleiro mesmo aí deixa eu ver Mina bom fim tá certinho aqui ó vou tirar aqui Maicon será se esse Luciano vai jogar bem agora vou botar Luciano aí nosso garota que a gente subiu da base deixa eu ver aqui ó esse Renato é titular titular também Douglas no meu campo tem mais aqui sornoso agora vou botar aqui cadê cadê aqui ó orejula né é sornoso aqui que é o é o Zeb então vou deixar ele aí vou botar aqui Gustavo Scarpa que não jogou no último jogo e esse aí vai ser o time galera esse aí vai ser o time né não tem muito o que mandar agora então só essa imundância aí eu vou deixar que o Cristiano Borra também tá ali 100% esse aí vamos que vamos aí contra a equipe do Paraná e isso galera rola bola ali começa primeiro tempo ali contra a equipe do Paraná 0 a 0 aqui por enquanto a gente jogando fora de casa e controlando até o nome do campeonato pode ser um golzinho ali será que é pra gente e e a pênalti ali para a equipe do Paraná nossa a gente começou mal aqui a fazer um pênalti aí para a equipe do Paraná mandou uma bomba e essa aí defende o goleiro do Boca nosso goleiro ali fez uma batalha fez ali pegou o pênalti 0 a 0 aí por enquanto contra a equipe do nosso tô jogando muito melhor tô jogando pelo meio equilibrado deixa eu ver quem tá alcançado aqui ó nossos nosso lateral aqui Cristiano Borra vou dar aqui esse esse lateral aqui e deixa eu ver aqui no meu campo vou deixar o último assim por enquanto 0 a 0 ali contra a equipe do Paraná será que pode ser um golzinho só um golzinho pra gente ali a necessidade aqui com a vitória não tá dando nem a cor da gente ali marcos um com um faz um golzinho ali bora fazer a substituição aqui bota que se Rodrigo Becão meu campo não temos nem colocar a gente vou deixar assim então que vamos para a reta final do jogo acabar o jogo e esse aí conseguimos uma boa vitória aí jogando aí contra a equipe do Paraná estamos ali será que na liderança essa bola de uma olhadinha aqui aqui na série A estamos em segundo colocado ali com 46 pontos a ponte preta perdeu agora bora pegar aí a equipe do Vitória pela copa do Brasil jogo de lida vai ser em casa então vamos que vamos aqui o último intitular Wellington, Erick, Werejoela, Gustavis Kappa, Maicon é tá tudo certinho aqui esse é o time bom aí que a gente tem vamos que vamos aí contra a equipe do Paraná Paraná não galera do Vitória vamos que vamos isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Vitória 0 a 0 pode ser um golzinho ali e a pênalti aqui pra gente bora botar aqui o Wellington não vou botar aqui Erick vamos que vamos aí pode ser 1 a 0 ali pra gente nesse primeiro tempo aqui a gente jogando em casa vamos lá cavadinho ali na bola e tem essa estufa aí a gente escolhe da equipe do Fluminense 0 a 0 nosso empate jogando ali cardenais aí da equipe do Vitória deixa eu ver não é muito bom esse golzinho que a gente sofreu para fazer uma mudança aqui na lateral temos esse cor ali que é o que ele é ofensivo é finalização impasse marcação a gente tem ali então não vou mudar aqui na defesa que eu vou botar aqui esse Rodrigo Becão ou não vou deixar assim mesmo então por enquanto bom que vamos aí para esse segundo tempo 1 a 1 contra a equipe do Vitória bora fazer uma mudança agora que eu bota aqui esse Rodrigo Becão e deixa eu ver aqui na lateral vou botar aqui esse Coralic e no ataque bora botar aqui esse Richarles só que no ataque é bom que vamos aí para esse resto do jogo 1 a 1 contra a equipe do Vitória vai acabar o jogo esse aí ficamos no 1 a 1 contra o Vitória vamos que vamos aqui vamos pegar agora a equipe do Grêmio aí pela série H não foi muito bom esse empate aí contra a equipe do Vitória jogando em casa antes foi muito bom vamos pegar agora a equipe do Grêmio deixa eu ver a gente vai jogar em casa não fora de casa e próximo jogo vamos pegar o Vitória então vou botar o time novamente em reserva aqui contra aí o Grêmio e no jogo depois a gente vai ter que botar o titular lá contra o Vitória agora a gente vai precisar da Vitória então bora botar aqui esses nossos reserva deixa eu ver Douglas o Orejoelho lá o Wellington tá certinho ali bora botar aqui esse de Faldo aqui não é zagueiro aqui e Bruno Coelho aqui na lateral Coralic tá certo Rodrigo Becão tá certo Maicon leva o Maicon eu acho que eu vou levar ele em vou botar o Luciano vou levar o Maicon mais uma força ofensiva uma marcação no meu campo é esse é o time vamos que vamos encontrar a equipe do Grêmio e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo nossa a gente começou mal em 1 a 0 ali para a equipe do Grêmio ali Ramírez 1 a 0 por enquanto para passear bora ver aqui como é que tá aqui nossa eles estão jogando muito melhor que a gente ali estão com a base de bola também estou chutando mais a gol chover no meu campo tá bem é o time não tá bem eu não sei porque eles estão jogando muito melhor ali estou jogando pelo meio equilibrado pesado pelo meio vou deixar assim então por enquanto bom que vamos aí para esse restante do jogo 1 a 0 ali para gente empate ali com sonhosa bom a gente empatou ali bora botar aqui deixa eu ver no meu campo não tem muito o que fazer bora botar aqui mais uma força ofensiva ali no ataque 1 a 1 vai acabar o jogo e esse aí ficamos 1 a 1 aí contra a equipe do Grêmio bora pegar agora a equipe do Vitória e agora jogo de volta pela Copa do Brasil bora tentar a gente tem que ganhar todo jeito de jogo aqui com um gol de diferença se não empatar para a gente pôs pênalti a gente tem que ganhar esse jogo aqui a gente não pode perder o jogo então bora vamos que vamos ver seu time eu acho que estava pensando agora eu vou botar aquela será que aquela formação daria certo cadê essa aqui ó eu acho que não em não não então vou jogar o time ofensivo mesmo que a gente está precisando dupla cá então vamos que vamos encontrar o Vitória e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Vitória a gente precisando aqui da Vitória em cima deles foi expulso alguém aqui ó José Wellison foi expulso aí da equipe do Vitória eu acho que a gente tá indo bem mal na partida bem mal mesmo aqui ó então eu posso bora também tô achando a gosto mais que a gente mas vou continuar assim porque a gente tá com o Emaa em campo cara bora tentar fazer pelo menos um gol de a cor da gente ali era aqui 1 a 0 ali pra gente bora fazer uma das aqui na saga bota aqui Rodrigo Becão meu campo não chovei é vou deixar o time assim por enquanto bom que vamos a gente tá conseguindo ali a vitória ali em cima do Vitória e vamos conseguir a classificação boa ali estamos aí na próxima fase aí da Copa do Brasil bora ver que a gente pega vamos pegar aqui a equipe do Botafogo aí pela semifinal aqui é clássico e os dois é do Rio de Janeiro então é clássico aí do Rio de Janeiro e tem no ótimo na semifinal tá aqui o Curitiba e crime aí também estão ali na semifinal vamo que vamo aí agora vamos pegar o Vitória galera é eu dei uma olhadinha aqui no tempo então dá tempo aí de a gente fazer esse jogo então vamo que vamo aí contra eles eu vou deixar novamente aí no 4-4-2 esse foi seu time é tudo certinho vou deixar aqui o combatedor aqui com o Eric vamo que vamo encontrar eles e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipa aí do Vitória a gente conseguiu lá já uma vitória boa lá contra nas ciclas ficamos aí na Copa do Brasil então vamo que vamo aqui tentar esses três pontos aqui com o João ali a gente já tá ganhando entre um acerto deixa eu ver aqui ó tem cansado aqui esse Cristian Borra mas vou deixar ali porque ele é um lateral defensivo vou botar aqui esse Sonusa que tem finalização impasse eu não sei porque eu vou é tá precisando mais marcação mas tem um mais ofensivo 1 a 0 ali pra gente pode nossa cole da equipe deles ali agora vou botar aqui na lateral esse aqui esse Coralic na zaga que vou botar aqui esse Rodrigo Becão 3 substituição que a gente tinha 1 a 1 ali contra o Vitória vai acabar o jogo é nossa a gente só vai empatar aí na Série A mais um empate aí contra eles aí cadê a gente está aqui ó na liderança ali nossa na liderança ali por causa do empate essa gente tem que ganhar né pra gente ter ganhado esse jogo aí pra gente ficar ali a 3 pontos de vantagem aí do Atlético Goianense mas não conseguimos ganhar o jogo então tá tudo bem então no próximo vídeo bora tentar manter essa essa liderança aí e também aqui vamos jogar pela semifinal aí da Copa do Brasil contra o Botafogo galera mas vai ser no próximo vídeo então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha nas redes sociais galera deixe seu like seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí